Música No passado ainda nômade, as primeiras coberturas eram feitas de pele, barro ou palha. Mais fáceis de encontrar ou de carregar. Agora com residência fixa e muita gente dividindo o mesmo teto, era preciso achar um novo material com selo do Inmetro. Do cozimento do barro nasce a cerâmica, matéria-prima das primeiras telhas. Quando essa moda chega ao Brasil, o trabalho duro, claro, fica para os escravos. E assim eles modelam a famosa expressão, feito nas coxas. Porque com tantos tamanhos e formatos diferentes, ficava difícil acertar o encaixe. Com a evolução do seu sistema de encaixe, coteira vira coisa rara e o telhado passa a coletar água. Mas um paulista ainda não satisfeito iria fazer da telha ecológica um diferencial de mercado. A gente trabalha com material reciclado e vende um produto de qualidade. O produto é 100% nacional. Quando você fala em telha ecológica, em produtos ecológicos, a gente sempre está um passo à frente. Para fazer uma única telha, são necessárias 1.800 embalagens. Na construção de uma casa popular, se gasta em média 1.280 unidades. São mais de 2 milhões a menos de caixas de leite, suco, iogurte, extrato de tomate. É, nosso lixo é mesmo rico e tem que ser melhor aproveitado. O valor do produto reciclado não pode estar só na proteção ao meio ambiente. Ele também tem que oferecer outras vantagens. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma